Corro do ouviu Corro do ouviu Ah, corro do ouviu De corro do ouviu Larga o aço, porra Belo homenagem Seria um mapa do que? Seria uma bela homenagem O que é? 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 Que cachorro é foda Ai Polícia, porra Pegando, Cesar Merda Quero voltar pra casa, porra Fica хочу eu tudo direita, Cesar Vai Polícia porra! Ah meu Deus, não são! Capituraram a bundura, caralho! O fogueteiro está pronto, mané! Valeu fogueteiro, vamo passar o rodo! Pegue a frag logo, galera! Tá tudo quase tudo despagando, tudo morto! Vai, vai, vai! Que pariu, munição! Boa! Valeu fogueteiro, vamo passar o rodo! Ah, eu vou atirar a bota, meu Deus! Merda policial pra caralho! Caralho, vaza, vaza, cara! Ele sabe onde a gente tá! Ah, não acertei nenhum! Ah, porra! Polícia porra! Ai! Fudeu! Capituraram a bandeira, caralho! Tira pra caralho, porra! Tira pra caralho, porra! Tira pra caralho, porra! Tira pra caralho, vai que pariu louco! Ai, qual a bandeira pra caralho? Tira pra barco, porra! Tira pra caralho, porra! Cando até� sono! Tira pra caralho, porra! Tira pra caralho! Que pariu, que pariu, porra! Ai! Tira pra caralho! Caralho, vaza, vaza cara! Ele sabe onde a gente tá! Meu Deus, que tiro! Polícia porra! Ah! Ai, ah! Caguei muito! Passou na hora que ela bateu! É, eu pulei! Ele pulei no muro! É mesmo, caguei muito! Ah, caguei! Ele conseguiu ver você! Ah! Sujou! Ai! Uma bandeira, porra! Ah, é forte! Para de zombar! Puta merda! A bandeira do comando! Valeu, guerreiro! Vamos passar o rodo! Fudeu, cara! Tô me cercado! Fudeu, cara! Fai do caralho! Ah! Muito tiro! Essa foi pra bolita! Eu vi que alguém se escondeu aí, mas não conhece o que eu achei! Polícia porra! Não conhece o que eu achei! Viu! Viu! Fiquei-o! Fiquei-o, cara! Fiquei-o! 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 Tô todo mal! porra valeu fogueteiro, vamo passar o rodo bandeira do comando como assim cara, o cara nasceu aqui morre filha da puta, vamos expirir esses filha da puta polícia porra segura, segura, repouso chegando porra polícia porra valeu fogueteiro, vamo passar o rodo ah não capturaram a bandeira caralho pariu não, não vi tamo botando pra foder nessa porra, corre alemão ah não é possível, arvin puta que pariu puta que pariu puta que pariu puta que pariu cara, não patou a bandeira porra o mais fácil eu morri o mais fácil o mais fácil é não, mais ah não bota a cara olha o tempo porra dois porra corre, corre, mata pra mim ah, mata mais um ah eu morri, não acredito não sei vai pegar a bandeira não estraguei mesmo, Sérgio não esquece viramos, boa, boa polícia porra ah, ganhamos droga não sei ganhamos porra tomaram um pouco nisso eu viajei olha, vou atirar pro lado que mulher muito bom claro sim acabou, então beleza valeu galera boa noite até a próxima até domingo valeu user disconnected from your channel user disconnected from your channel